Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo eu vou trazer mais um pouco de Forza Horizon 3 Esse game tá muito, muito bom Eu vou mostrar pra vocês como que fica então o mapa depois que vocês conseguem os 25 milhões de fãs Que é por enquanto o limite máximo de fãs que você pode ter aqui no game Quando você consegue fazer tudo isso, vocês vão liberar então até o level 5 todos os festivais Eu tô com 4 festivais no level máximo, com 3 festivais no level máximo E só falta esse aqui do Outback que eu não fiz ainda pra mostrar pra vocês né, como que ele expande e como que ficaria Então eu tô com lá em cima o amarelo dourado, o laranja dourado, o rosa dourado e vamos deixar dourado o verde agora Bora nessa, vamos lá Eu conversei com alguns fãs, estão amando o local no Outback, está fantástico Beleza, eles querem sombra, vamos dar mais um pouquinho de sombra pra eles Tem mais um monte de proezas e corridas por aí, se estiver interessado Vamos marcar aqui novamente Terceiro palco no nosso local no Outback Estamos procurando por mais tendas, mais tráfego E estamos reclassificando as estradas pra você Mais pontos de interesse saindo agora do forno Divirta-se Vamos selecionar aqui novamente Pede pra nossos aviões fazerem uma inspeção aérea para expansão Acontece que logo logo não vai sobrar mais nada do Outback Novos relatórios das patrulhas Não deixe eles acabarem indo para o lixo Vamos selecionar aqui novamente E agora, bora adorar o Outback Olha só pra isso Horizon Outback Daria pra jurar que é uma miragem Mas é real Vamos lá, esses eventos não acontecem sozinhos Nossa Beleza? Completamos então Fizemos todos os festivais até o Level 5 Então agora eu vou dar aquela passada no mapa Pra vocês verem como que fica Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora Como que fica todo o mapa completo Pra quem tem curiosidade, quer comprar E não sabe se tem muita corrida ou não Pode ver, é corrida demais É bastante corrida que o game proporciona Mesmo você fazendo os 10 milhões Você chega até essa corrida aqui Que é o Grande Voo Que é a última corrida do game Pra você, tipo, fazer subir os créditos Porém, o game não termina Você chegando nessa corrida Você não fez Você não precisa dourar os 4 festivais Pra conseguir isso Você simplesmente faz 10 milhões de fãs Agora, com 25 milhões de fãs Que é, por enquanto, a quantidade máxima Vocês conseguem, então Deixar todos os festivais dourados Deixar todos os festivais Com todos os itens habilitados Então agora o game tá Totalmente liberado Pra eu jogar E fazer as corridas Que me derem na telha Mas, cara, vale muito a pena Quem curte game de corrida Pode comprar o Forza Horizon Porque realmente o jogo é muito bom Beleza, galera? No próximo vídeo eu tento trazer pra vocês Algumas dicas de leilão Então, até a próxima E até a próxima E aí 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 E aí